A batalha de operadores de hoje é sobre dois operadores da defesa que vocês têm requisitado muito nos comentários O Muti e o Bandit Qual deles é melhor, Counter de Termite e Bunny Ace? Qual é melhor contra drones? Qual tem as melhores armas? E qual é melhor, Ankora ou Roamer? Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nerd Engenheiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Se você não me conhecia, eu faço vídeo de dica, estratégia e opinião de Rainbow Six Siege aqui com a gente E a gente vai introduzindo aos pouquinhos outros jogos também Então se inscreva no canal se você já não me conhecia Se você já me conhecia, então mete o HS no like pra apoiar o nosso vídeo e vambora A ideia de hoje de Bandit vs Multi na Batalha de Operadores foi dada por vocês nos comentários Então comentem sim nos vídeos porque eu leio os comentários, eu dou atenção pra eles Eu escrevo roteiros com base no que vocês me dão de ideias, tá bom? Além do feedback que eu quero saber se vocês gostaram, se foi útil ou não o vídeo que eu coloquei Começando com o Bandit que já tá aí na tela pra vocês Vamos falar primeiro das armas desses operadores O Bandit tem a MP7 que tem 32 de dano por bala e 900 de balas por minuto RPM ou Fire Rate como você quiser chamar É uma arma muito boa, é uma arma forte, tem um disparo rápido Tem um recuo muito baixo, ou seja, só vantagens E pasmem, é a segunda arma mais forte da defesa inteira Perde apenas pra arma do Wamae Então o Bandit tem uma arma muito forte E aliás, já que a gente falou do Wamae, o Wamae ele tem a AUG né E tem a MP5K que é a primária do Muti É uma metralhadora bem mais fraca que a do Bandit Enquanto o Bandit dá 32 de dano, o Muti dá 30 de dano apenas E enquanto o Bandit dá 900 de RPM, o Muti dá 800 de RPM apenas Então é por isso que a gente não acaba usando muito a primária do Muti A gente usa mais a 12 dele Porque apesar da metralhadora não ser ruim E tem um recuo até aqui baixo também, o que é bom pra iniciantes A 12 ela é ótima a curtas distâncias E o Muti tem uma segunda opção que é a SMG dele E a SMG dele é muito forte Dá 35 de dano por bala, mais forte que a do Bandit E 1270 de RPM, que também é mais forte que qualquer uma das armas que a gente mencionou até agora Então ela dá muito dano Ela tem uma capacidade de kill muito alta E é por isso que a gente consegue utilizar a 12 A 12 ajuda a gente a preparar o bombe Ajuda a gente a abrir pixel de C4 Fazer rotação rápida Enfim, o que você precisa fazer, você faz com a 12 Além de que você irrite kill a curtas distâncias E tá aí então já a definição das primeiras funções O Bandit ele não tem a 12 E ele acaba podendo ser roamer Você pode ficar longe do inimigo, rodando pelo mapa Até porque o Bandit é leve Enquanto o Muti, ele já que a gente vai usar a 12 Ele vai preparar o bombe, coisa que o Bandit não vai fazer Ele já vai ficar ali dentro do bombe Ele já vira um âncora pra nós E a gente sempre usa o Muti com C4 O Bandit não, a gente vai falar disso daqui a pouco Ele não precisa estar sempre com a C4 Enquanto o Muti é melhor estar sempre com a C4 Já que você vai estar no bombe Você já prepara o bombe E se alguém chegar perto de você, você mete bala no cara Você tem SMG pra confrontos um pouquinho mais distantes E você tem ainda C4 pra paraplante, para rush Esse tipo de coisa E daí você aproveita, pega o Bandit que já é leve E tira ele do bombe A não ser que você queira queimar E agora a gente vai entrar num tópico interessante Porque já que a gente vai falar dos gadgets deles Eles têm várias funções diferentes Que as pessoas usam por razões diferentes E eu quero ressaltar aqui algumas coisinhas O Muti, ele não consegue queimar o gadget do adversário Ou seja, ele não vai destruir o gadget do Thermite Da Ibana e do Ace Porém, ele impede o acionamento desses gadgets Isso significa que se uma parede que não está com choque nem nada O Thermite vai lá e coloca uma carga Ele não vai conseguir ligar se o Mute Jammer estiver ali O embaralho de dour de sinal dele Porque ele vai impedir a comunicação entre aquele gadget E o acionador que vai estar na mão do Thermite Não é isso que o Muti faz? Ele não impede a comunicação remota, ele meio que corta o Wi-Fi Pois é Então, se a Ibana jogar os pellets nessa parede Os pellets não vão ser acionados E se o Ace jogar o gadget dele, também não vai ser acionado A questão é que Esses operadores podem recuperar os gadgets Com exceção da Ibana, que vai acabar não podendo recuperar Mas também não perde, fica ali na parede paradinha Esses operadores podem recuperar o gadget Ou seja, ele pode desistir de tirar daquela parede E colocar em algum outro lugar E ele pode até deixar naquela parede intacto aquele gadget Até que seja destruído o jammer pelo outro lado Talvez com o drone da Twitch Ou com o Thatcher Ou dando tiro, explosão, sei lá Então, veja que o Mute Jammer Ele é mais uma dor de cabeça inicial Do que de fato um counter fechado para esses operadores É lógico que muitas vezes os caras não vão conseguir ter a agilidade De limpar aquela região Limpar aqueles jammers que estão ali Mas eles conseguem É mais fácil O Jammer não vai conseguir impedir o Thermite Uma vez que ele já foi ativado Ah, o Thermite já começou a ligar Começou aquele barulho Aí ele vai lá e põe o Mute Jammer no chão Não vai impedir, Jaira Vai explodir tudo Fora que ainda com o Jammer Ainda tem alguns probleminhas Porque às vezes ele deixa alguns pixels soltos Porque o Jammer não cobre uma parede dupla inteirinha certinha Então o Thermite ainda consegue colocar nos cantinhos E vai causar um rombo gigantesco mesmo assim Então ele não foi feito para queimar Mas ele é uma dor de cabeça E ele enche o saco O Jammer é mais utilizado para parar drones Então você coloca o drone do lado de uma porta Do lado de um ralo de drone Aí você vai conseguir sim parar os drones E isso é um saco Porque o ataque precisa de informação Ele precisa saber onde que a defesa está Como é que está o layout da defesa Por onde você pode avançar Por onde está limpo Por onde não está E daí sim eu aconselho você a pegar o Mute Para parar drones e tirar a informação do ataque Porque isso vai ser muito mais eficaz Do que você simplesmente ficar tentando queimar Ou impedir o acionamento dos gadgets dos hard breachers Nerd, mas o Bandit também consegue fazer isso É verdade O Bandit ele consegue pôr o arame no chão E daí ele vai e põe o choque no arame E isso não é ruim não Mas eu não aconselho Porque o choque vai ser muito fácil de destruir Enquanto o Mute Jammer atravessa a parede Trabalha do outro lado daquela parede O choque não O choque vai estar muito visível Então se você ver o arame Você praticamente vê o choque Um tiro Você destrói aquilo ali E está tudo certo Então até vai impedir os drones Mas é algo muito bobo Fora que você desperdiça um arame Se você quiser colocar um Bandit Num buraco de drone, por exemplo Você vai desperdiçar um arame Só para parar o drone ali Então não é muito aconselhável O choque mesmo foi feito para queimar as cargas E como é que funciona? Não importa em que momento do acionamento Vai estar a carga Se já está colocada Se já está acionando Se já está prestes a explodir A carga do hard breacher Se você colocar a carga do Bandit Vai queimar aquilo ali E daí o cara não recupera mais E essa é a graça do Bandit Então o Bandit é o melhor counter Para hard breachers Do que o Mute Então não use o Mute Para counterar hard breachers Você pode usar o Mute Para encher o saco Mas não para counterar O Bandit é um excelente counter Você fica ali do lado O cara jogou e impida o Thatcher Você puxa de volta aquele Bandit E daí Ouvi o Thermite colocando a carga Põe o Bandit ali E você queima aquela carga Ou queima o Ibana Queima o Ace O Mute Jammer Você não vai conseguir fazer isso Com facilidade Então o Bandit é um bom counter Para Thatcher E uma vez queimado Meu filho Os caras não vão poder Recuperar aquela carga Para utilizar em nenhum outro Momento da rodada E daí Meio que o jogo é teu Então vocês perceberam As diferentes funções Que esses operadores tem Para ser Roamer Quem é melhor? Bandit A não ser que você queira Queimar a carga Daí ele não vai ser um Roamer Mas para ser âncora mesmo O Mute Ele é muito superior Porque ele arranca a informação Dos caras de dentro do bombe Usa seu C4 Para explodir tudo Tem uma 12 hit kill E ele ainda pode usar SMG Bom Se você quiser alguém Para counter a Hard Breacher Acabou de te falar Bandit é melhor Qual tem a melhor arma? Com certeza o Bandit Tem a melhor arma E daí o Mute Vai ter que fazer Essa gira em boca De conseguir puxar 12 E depois mais SMG Mas não se enganem Ambas as armas são boas Tanto a arma do Mute Quanto a do Bandit Não tem recuo Então é fácil De você controlar A subida da arma Só que a do Bandit É melhor Porque ela atira Muito mais rápido Gospre muito mais bala Você elimina o adversário Mais rápido E você chega na cabeça Do cara mais rápido Se você não controlar O recuo Enfim Tem essas vantagens Com relação à arma do Mute E uma nota rápida De esclarecimento O Bandit até tem 12 Mas a gente não usa A 12 do Bandit Que é a mesma 12 do Jäger É uma 12 forte? Sim Muito forte Também é hit kill A curtas distâncias No hip fire O problema é que Se você tiver com a 12 Do Bandit Do Jäger Você não consegue Fazer Uma outra secundária Para longas distâncias A não ser que você seja Um deus de pistola Você não vai conseguir Porque A pistolinha Vai ser ruim Tem um fire rate Menor Obviamente E daí você vai ser Obrigado a ficar Perto do inimigo Você não vai conseguir Pegar os caras de longe Então é preferível Ficar com a arma dele Que não é ruim não É boa Agora Último detalhe também Tá vendo que eu fiz Uma jogadinha aí De roamer Com o Mute Eu fiz uma rotação Pois é O Mute Com a 12 E a SMG E a C4 Permitem que você saia do bombe Ele não é 3 de armadura Ele é 2 Então ele tem Uma certa agilidade Para fazer isso Então Não tenha medo De sair do bombe Quando você está de Mute Nesse caso Eu fiz um kill De C4 De baixo para cima E eu parei um plant Com a 12 Eu destruí E varei o chão Então o Mute É uma excelente opção Também para fazer Esse tipo de rotação E surpreender o inimigo Já que o inimigo Vai ter gastado Todos os drones Para tentar enfiar Um para dentro do bombe Para ter a leitura A hora que você sair Ele vai ter dificuldade De perceber Que você saiu Então o Mute Tem essa combinação Muito sacanagem Agora Levem os dois Leva Mute E Bandit Você vai ver Como você vai estragar O time adversário O Bandit Não vai deixar O adversário Entrar no bombe Pelas paredes Reforçadas Pessoalmente Os operadores Não vão entrar E o Mute Não vai deixar A informação entrar Não vai deixar Os drones passarem Então o adversário Vai ficar se sentindo Muito trancado E muito isolado Quando esses dois operadores Estiverem trabalhando Numa sinergia Numa sincronia boa Se você ficou até aqui Comigo Comente aqui embaixo O que você achou Desse vídeo Se gostou Se você foi uma das pessoas Que pediu Esse vídeo aqui Comenta aqui embaixo Vê se eu atendi O que você estava procurando Tá bom? Lembra de passar lá Na minha Twitch Twitch.tv Barra Nerd Engenheiro Eu faço live Todos os dias De Rainbow Six E de Warzone Lá na Twitch Tá bom? Obrigado por terem ficado comigo Mete o H, seu like Se inscreva no canal Eu sou o Nerd Engenheiro E a gente se vê A Clare sempre Dentro do Rainbow Six Siege Eu sou o Nerd Engenheiro